A sempre inacabada construção de um verdadeiro Estado de Direito também passa pela justiça criminal, dando efetiva proteção aos bens jurídicos mais importantes, com respeito máximo pelos direitos fundamentais de todos, mas assegurando que ninguém a ela está imune, por mais importante que julgue o seu privilégio. Também permitindo à vítima a reparação e retirando ao agente todos os benefícios patrimoniais do crime. Não há boa prevenção criminal sem boa repressão, não há boa repressão se o crime compensar. Não nos cabe fazer a lei, apenas aplicá-la. Respeitar a separação de poderes é, sem temer ou sequer hesitar, aplicar a lei a todos, também aos que as aprovam, também aos que a aplicam. Não é violar a lei, deixando de a aplicar àqueles que, de forma mais assumida ou mais dissimulada, querem controlar a justiça para continuar acima dela. Há aqueles que não gostam que a justiça recuse ser instrumental e submissa à política, à economia, à finança. Há aqueles que julgam que o voto popular tudo legitima e tudo amnistia. Nisto, não deve haver qualquer temerária coragem, mas antes convicção. Não se trata de missão, mas de obrigação. De obrigação que nos é imposta pela Constituição e que assumimos com convicção e tranquilidade. Não é justicialismo, é só justiça. Não é justicialismo, é só justiça.